Música Mais de 1 quilômetro de congestionamento foi o resultado da manifestação de trabalhadores da construção civil de acordo com agentes de trânsito. Nesta quarta, 14 de julho, moradores do bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, foram pegos de surpresa e não aprovaram bloqueio das ruas. É um absurdo, porque principalmente tem pessoas aqui que estão querendo agora para o trabalho e estão agora fazendo essa movimentação. Eu acho totalmente errado, é um absurdo isso aí. Eu acho uma palhaçada, eles têm que fazer uma coisa interna, não prejudicar as pessoas. Caso não haja acordo com os empresários, a greve pretende paralisar todos os trabalhadores da construção civil na próxima sexta, 16 de julho, segundo o sindicato da categoria.